Música Hora de falar de Pedro Toigo E hoje tem novidade de novo, né? Sempre tem, toda semana a gente tá inventando moda Obrigadinho A gente adora isso, né? A gente gosta, a gente fica inventando moda sempre, né? Gente, hoje nós vamos falar de metalizados Que é uma tendência que tá vindo com tudo novamente no verão, né? Como se inspirar, né? O que é isso aqui, entendo? Esse pipituê é todo pintado a ouro Eu acho ele o máximo Gente, olhem o detalhe, porque essa pintura, ela fica com... Ela é prensada Ela é prensada, sim, a gente coloca uma folhinha de ouro em cima e prensa Olha que luxo, gente Demais, né? Não, e... E na mesma proposta, também tem a com ouro branco Ahhhh Que eu acho demais Essa sandália... Essa sandália tá demais Imagina isso aqui pro ano novo, que máximo Não, não pro ano novo, né? Pra sempre, mas... Mas daí porque tá com a prata no dia... No dia a dia Tu pode tá só com uma Mary Jane, que eu acho o auge do conforto Não, e eu... Sabe o que eu acho muito bacana a gente mostrar essa tua versatilidade, não é, Pedro? Porque... E aí o salto esculpido à mão também Aquele salto pra fora E olha aqui o tênis Bah, esse Angel tá sensacional Esse aqui, Pedro... Esse tá sensacional Ele tá incrível Tá comendo com a tua roupa Ai, que incrível! Mas olha como ele tá incrível, gente Esse... Primeiro que o modelo dele é lindo, não é? E isso mostra, como eu disse, a versatilidade do trabalho do Pedro Porque o Pedro consegue trabalhar com muitas idades, não é, Pedro? É, porque o que que acontece? Eu acho que sapato, quando a gente entra em algumas lojas São poucas as opções que nós temos Ou é salto, ou é salto muito baixo, ou é sapatilha E acho que a gente precisa, por exemplo Eu gosto de botar um tênis desses Mas às vezes com uma camisa social, um blazer e tu precisa ser chique Toda vida, não Eu acho que um tênis de piton veste sempre, não é? E o metalizado tá vindo com tudo A minha coleção nova vai ter muito, muito, muito Tem muita pouca ser metalizada que a gente chama Inclusive dessa cor Sério? Ela tá sensacional, venham ver depois, né? Posso fugir um pouquinho do tema? Pode Podia ser eu Olhem a amarela, gente Essa aqui eu não me desligo Não, é que ela tá gritando aqui Eu tive que mostrar, porque isso aqui no verão é tudo É verdade, imagina isso aqui Eu tenho a minha azul e ela é super confortável A gente se sente bem vestido e confortável Sabe que até na minha coleção nova a gente tava fazendo a edição da campanha E a gente tá usando muito ela com calça flare Incrível Porque daí tu tá com a flare, tu pensa que é um escarpão E não, e não é, é uma mule Então tu tá confortável Ela vai com tudo, né? Vai Vai com tudo E no inverno a mulherada tava usando muito com meia Fugiu totalmente do modelo metalizado Exatamente Mas semana que vem a gente mostra mais coisa, né? É verdade Então aqui, ó, gente Quer conhecer Pedro Toigo Que tem essas peças maravilhosas Dá uma chegadinha aqui no Beco da Barão O Beco da Barão Que fica quase esquina com a Hilary Ribeiro Na Barão de Santo Ângelo, é claro Aqui no início de verbo Um meia-meia, bem no fundo do Beco Bem no Beco Vamos pra Antonieta? Vamos lá Pedro, daí a gente chega aqui na Antonieta Se depara com isso aqui Eu dei um grito quando eu vi esse conjunto Gente, olha o que é esse cropped com essa saia Tá sensacional Isso é sensacional, essa criação tua, não é, Tânia? Sim Maravilhoso A gente escuta o que as clientes estão pedindo, né? Claro E agora principalmente as formandas, debutantes também Ai, quero um cropped com saia É maravilhoso Cropped com saia E esse é um modelo que super valoriza, né? Ombro a ombro Valoriza pra quem tem busto Pra quem não tem tanto também Isso aqui é um bucho, é a mesma Tá muito lindo E fora que tu pode usar depois com outras peças, né? Sim Esse cropped com uma saia curtinha Com uma pantassona Não, eu acho muito bonito Aparecer só esse detalhezinho da pele Eu acho muito sofisticado É uma coisa que libera pra muitas idades Porque é só aquela tirinha do estômago, não é? Exatamente A tira que não... Que todo mundo, a maioria pode mostrar, não é? Com certeza Não, isso aqui é um luxo E como disse o Pedro E a Cami a gente pode usar direto com outras peças E desmembrar Cami, esse aqui já é lançamento, não é? Isso E ele pode vir em outras cores, não é? Ser embordado Como é a produção de vocês Dá pra... Dá pra inventar Dá pra inventar o que quiser, não é? E ainda tem alguma coisa de liquidação? Sim, a gente continua agora até o final de agosto Preparei essa semana um bem embordado Ah, me disse isso aqui Dá pra dizer que é liquidação, Pedro Gente, que lindo Quantos por cento tá esse, Cami? 50% 50% E esse é o tipo de... Essas peças são peças que mesmo Que tu não tenha uma festa programada Vale a pena investir Vale, porque às vezes a gente acaba... Isso aqui tá um escândalo de venda Quando tem... É que nem... Eu gosto muito de comprar peça, por exemplo De inverno na liquidação Ou de peça Porque às vezes a gente vai... Claro, é uma compra interagente Eu quando compro terno Eu compro sempre... Eu gosto de comprar sempre liquidação Porque como troca coleção Sempre tem peça boa Sempre tem Porque a maioria das lojas Que nem tu, né, Camila Aqui a Antonieta Não tem peças ruins ou peças feias Então vai comprar bem, né? Vai comprar super bem E às vezes comprando mesmo Sem ter uma festa Claro Tu já te programa Pra não sair correndo Quando aparece uma E aí às vezes tu não acha Quando a gente se apaixona por uma peça E ela ainda tá com 50% Daí não tem desculpa Tem que aproveitar, gente Aqui na Antonieta Então é assim Existem os vestidos editáveis Como diz a Cami Aonde como ela é estilista E eles têm fabricação própria Tu tem condições de fazer o vestido perfeito E o vestido de sonhos Exatamente De qualquer mulher, não é? Como elas quiserem E pra qualquer idade, não é, Camila? Pra qualquer idade E pra qualquer tamanho A gente confecciona do 34 ao 60 Inclusive vestidos de noite Pois é E esses dois Essas duas joinhas aqui Se encontram aqui no Beco da Barão Quase esquina com a Hilário Ribeiro A Antonieta na frente E o Pedro lá no fundinho do beco, né? É isso aí Semana que vem a gente volta E o Pedro lá no fundinho do beco, né?